Um dos grandes desafios da vida de uma mãe é passar pelo período do puerpério, aquela fase do pós-parto. Neste estágio, a mulher passa por mudanças bruscas, que vão desde a grande produção de hormônios até uma completamente nova, delicada e exaustiva rotina com o recém-nascido. E é a partir daí que cerca de 80% das mulheres podem apresentar alguns sintomas que podem ou não evoluir para depressão pós-parto. Quem vai falar com a gente sobre este assunto é a Ana Kleber, que já está aqui com a gente nos estúdios da Orla. Ana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu vou apresentar a Ana para vocês, para vocês conhecerem o currículo dela. Ela é psicóloga há 12 anos, com especialização em clínica infantil e residência em saúde da família e psicologia perinatal. Ana, vamos começar falando, então. Primeiro, o que te fez decidir por essa área? O que te fez querer fazer a faculdade de psicologia? A escolha foi basicamente pela vontade de ajudar o outro e também pela curiosidade de descobrir mais sobre o humano. Me fascinava poder entender melhor o comportamento. Essas questões me chamaram a atenção. Foi assim que foi feita a escolha. Agora, você me contou que essa especialização na área perinatal, saúde da família, psicologia de mães e bebês aconteceu depois que você já exercia a profissão e por uma experiência pessoal, né? Conta para a gente, então, como é que foi a sua decisão para se especializar nessa área e por que aconteceu? Após a minha experiência com a maternidade, o nascimento do meu primeiro filho, o parto principalmente, a escolha do parto, que eu queria muito que fosse um parto normal, natural, humanizado. Eu tinha toda uma fantasia, uma idealização para esse momento. E ele não aconteceu da forma que eu esperava, que eu gostaria que eu tivesse sido. Foi uma cesárea indicada. Foi preciso fazer. E só depois que a gente entende que o mais que a gente queria não era o parto, sim, o meu filho. E todo esse processo me fez perceber que eu estava triste. Eu vivenciei a tristeza materna. E aí isso me trouxe para outro lugar, me trouxe para cá. Por exemplo, eu vi esse trabalho com outras mães. Essa tristeza materna que a Ana está falando, gente, é muito conhecida e falada na internet como baby blues, que é a tristeza, né, Ana? E ela passou por isso no nascimento do primeiro filho dela. Agora tem uma diferença, né, Ana? Vamos explicar direitinho. Esse primeiro estágio da tristeza e a depressão. É, são duas coisas distintas, né, a tristeza materna, ela é um processo natural, normal, por nós, então, esperado. Isso acomete, como você falou, mais de 80% das mulheres, então, isso é extremamente comum. Principalmente, ela começa aí entre o terceiro e o quinto dia, porque a gente faz uma referência aqui, a mulher de volta para casa, então, ela sai desse lugar de instituição, de hospitalar, e tem que lidar com as suas inseguranças, com o cuidado do bebê. E aí ela tem um declínio aí nos primeiros 30 dias, né, há uma adaptação dessa mãe do bebê, isso tudo vai entrando em harmonia, e essa tristeza, ela tende a acessar, acabar, isso passa com o tempo. Ah, depressão não, né, depressão já é uma psicopatologia, precisa de atenção, precisa de um cuidado maior, ela deve ser tratada por especialistas, né, pela psiquiatria, pela psicologia, é preciso fazer também um remédio psicoterápico. E, mas eu gostaria até de contextualizar um pouco, porque, assim, por que que hoje tantas mulheres, né, hoje o índice é de 15% a 25%, dado que a gente tem de depressão pós-parto. Isso, hoje os dados da Fiocruz é de 29,4%, cada quatro mulheres, o mundo tem... Então, só pra ficar claro, gente, aquele dado que eu usei, os 80% são das mulheres que são nessa primeira fase da tristeza materna, e esses dados que a Ana tá falando já são as mulheres que apresentam o quadro evolutivo disso aí, que já é a depressão pós-parto, né, Ana? Isso, na verdade, ele não chega a ser um quadro evolutivo, porque quem vivenciou o baby blues não necessariamente terá uma depressão pós-parto, e quem tem uma psicopatologia como essa não necessariamente vivenciou tão intenso essas primeiras tristezas no início da maternidade. Mas quando eu digo, assim, pra gente contextualizar o que é que é, quando a gente fala de gravidez, de gestação de mulher, a gente tem aí duas questões, né, uma que tem a ver com a questão reprodutiva, né, biológica, que se existe o desejo, existe a condição, né, de engravidar, e a maternidade, que é algo da vinculação, que é algo da aceitação com esse bebê e de tornar-se humano, a partir de ideologias, da cultura, né, e a partir do século XVIII, por exemplo, lá dentro aí dos estudos com relação à primeira infância, à família, né, a maternidade veio a ocupar um peso muito maior para as mulheres, e aí começam o instinto materno e o amor incondicional. Então, hoje, pra nós, é pesado nesse sentido, né, por quê? Porque o que é que é o instinto materno? O que é que é posto como instinto materno? O instinto materno é algo que é uma tendência que toda mulher, né, tem esse desejo pela maternidade, né, de zelar, de proteger, e de que é um amor incondicional. Que o nosso amor próprio. Que o nosso amor próprio. E isso gera um peso, e muitos, os estudiosos vieram pra, pô, peraí, será que existe mesmo o instinto materno? Ou será que tem que ser assim? É, será que cada mulher pode experimentar isso de um jeito diferente? Isso, toda mulher tem que vivenciar dessa forma, né, e aí eles vão fazer agora uma desconstrução de tudo isso. Não que a maternidade não tenha o amor, não que a maternidade não seja bom, mas não pra todas, isso não é uma condição de plenitude. E acaba trazendo um peso no sentido de que a gente tem que ser perfeita, a gente tem que amar de forma absoluta, Quando, na verdade, o amor, ele é como qualquer outro amor, qualquer outro sentimento humano, né, que tem suas fragilidades, suas inseguranças, suas ambivalências, né. Então, a gente precisa dosar um pouco isso e colocar até pra sociedade entender, né, porque hoje, se uma mulher disser que não quer ser mãe, né, ela sofre também com relação a isso. Se uma mulher que não queria ser mãe engravida e tem um processo de vinculação com esse filho, se ela disser que ainda não tá vinculada, ela vai, as pessoas não vão compreender, né, Por que que não ama, né, já que pra grande maioria esse instinto existe, né, então a gente tem que ir desconstruindo. Então, na verdade, muito desse peso que tem em cima das mães é uma questão cultural, né, de imposições de valores, Que aí a psicologia e vocês vão tentando desconstruir pras mulheres se sentirem mais à vontade, é isso? Exatamente, pra que a gente possa ter esse apoio, ter grupos de troca de outras experiências, pra saber que aquilo que ela sofre, outra também, vivencia, né. E aí, eu acho que também por conta dessa cultura, desse jeito que a gente acaba interpretando, muitas patologias vêm, né, Porque não só a depressão, mas nesse período de pós-parto, também tem as psicoses corporais, tem as fobias, né, São quadros que aparecem com uma frequência relacionada às questões da maternidade. Eu participei de um grupo de gestantes pra questão do parto e a gente manteve um contato depois. E um dos depoimentos que eu vi de uma mulher vai muito de encontrar isso que você disse. Ela me disse uma frase que me marcou muito, ela disse, Ludmilla, eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. A obrigação das tarefas da maternidade não me deixam feliz, eu tenho que ficar em casa o dia inteiro, eu tenho que amamentar, Eu ser a única fonte de alimento, de proteção e de sobrevivência dele, isso me pesa muito. E eu, no começo eu achei isso aí, mas eu consegui entender ela, porque o fato dela não se sentir à vontade naquelas tarefas, Não quer dizer que ela amava mais ou menos o filho dela. E nem que ela é menos mãe ou não. Exatamente. E aí a fala traz uma questão muito bacana, porque como não é instintiva, também não é restritiva. Exatamente. Não cabe só mãe, o pai tá aí nesse lugar, a família tá aí nesse lugar. O pai também passa por um processo de transformação, muitas vezes pouco observado, né, E que aparece também, porque também precisa fazer uma construção desse lugar. Mas é, esses encontros com outras mães, esses... Essa troca, essa troca, essa experiência, isso é muito interessante. E ajuda, né, realmente ajuda. Porque às vezes você enxerga que aquilo que você tá sentindo ali não tem coragem de falar pra ninguém. Às vezes ela tá sentindo mais ou em maior intensidade, você fala, não, gente, peraí, isso é normal. Sabe, eu acho que eu posso sentir isso e posso amar o meu filho e ser a melhor mãe possível pra ele, né? Possível, exatamente. Sem comparar, né, Ana? Não dá pra ficar comparando com aquela mãe perfeita da televisão ou da internet. Até porque a gente tem hoje um arquétipo de maternidade, que é a imagem da Virgem Maria. Então, e aí ela traz uma questão muito que influenciou muito a arte, a pintura, né? Mas a gente não tem fotografia da Virgem Maria com Jesus fazendo comida ali que ela fica colocada no quadril, né? Então, que lugar é esse? A gente precisa falar daquilo que é real, daquilo que é possível. Ana, vamos tentar fazer um paralelo pra diferenciar. Qual é a atitude de uma mulher em tristeza e uma atitude de uma mulher em depressão? Por exemplo, quando uma mulher tá em um processo de tristeza, ela vai se sentir com aquela, aquele oscilação de humor, ela vai ter vontade de chorar, então ela vai pegar o neném, vai dar de mamar, mas ela não vai tá feliz. Ela coloca pra amamentar, mas aí ela volta pra arrotar. Quando ela percebe que o neném deu aquele arroto, ela se sente, olha, ele arrotou. Então, há um sentimento de muita bivalência aí também. É o auxílio ali. É o auxílio. Tá triste, mas tá feliz com alguma realização do bebê. Do bebê, exatamente. Porque esse é o quadro de tristeza. De tristeza. A depressão, não. A depressão, ela fica realmente mais apática, cuidado. Ela tem ideias homicidas e suicidas mesmo, né? E não reage aos estímulos do bebê, seria mais ou menos isso. Não reage muito aos estímulos. Ela tem uma relação do dia a dia, de não querer participar, de aquelas questões mesmo parentais, né? De cuidado. Ou seja, é normal a mulher, naquela fase do pós-parto, ficar triste em alguns momentos. Mas se for o dia inteiro, durante toda a atividade materna, aí já é um sinal de alerta. É, e aí a família precisa ficar atenta. E aí, quando eu trago essa questão da história, quando eu trago essas questões do instinto, é pra que a gente entenda que essa mulher que tá passando por isso, ela tá em sofrimento. Não é porque ela não ama o filho, não é porque ela é menos mãe, não é porque ela não tá conseguindo o amor incondicional e a plenitude da maternidade, né? Porque muitas vezes as mulheres deixam de procurar ajuda, porque elas se sentem incapazes, imperfeitas. E de serem julgadas, né? E vão procurar uma ajuda e vão achar ainda mais que eu não consigo, que eu não sou capaz, ou que eu não sou uma boa mãe. Isso, que eu não sou uma boa mãe. E parte também da própria família, né? Porque esse é um conceito cultural, né? Causa estranhamento. Ana, agora você me contou também que algumas gestantes, todas as gestantes passam por alterações, mas que algumas entram numa fase mais delicada, que precisam de um acompanhamento. Como é que eu diferencio isso e como é que isso acontece na gestação? É diferente do pós-parto ou vai evoluindo do mesmo jeito? É porque desde a gestação, na verdade a gestação é uma preparação, né? Então, todas essas... existem alterações psíquicas durante a gestação. E aí, quando eu falo de procurar ajuda, a psicologia diz que todas elas deveriam fazer um acompanhamento como uma forma preventiva. Como se fosse um pré-natal. Como se fosse um pré-natal. Na verdade, a gente até chama, tem uma colega que colocou justamente esse nome de pré-natal psicológico. Por quê? Porque a gente vai conversando sobre aquelas delicadezas daquele período. No terceiro trimestre, por exemplo, a gente fala muito sobre o parto. Como que é isso? Como é que está sendo idealizado? Qual é a relação dela com a mãe? Como que ela quer ser enquanto mãe? Tudo isso a gente vai conduzindo. Mas existem algumas que têm algum quadro anterior mesmo, né? De emocionais, que já teve algum quadro depressivo, algum quadro de ansiedade. Então, essas, elas são mais indicadas que procurem, né? Para que a gente faça um acompanhamento. E ela passe por um corpo ério, um corpo pós-parto, de forma mais suave. Já que não é fácil para ninguém. Cada um vai ser afetado de uma forma. Porque quando a gente se torna mãe, a gente também tem as nossas perdas. Perda de identificação, né? Perda de lugar. Porque a gente se transforma, né? E voltando à questão do instinto, que eu acho que é bem significativo. Nenhum, ninguém nasce mulher. A gente se transforma em mulher. Então, ninguém nasce mãe. A gente se transforma em mulher. Então, esse processo de transformação, ele é delicado. Então, a gente precisa cuidar. E não está só aí as questões emocionais. Existem questões bioquímicas, né? Um turbilhão de hormônios que precisam de serem aparados. No final de tudo, o que é que essa mulher precisa? Precisa de apoio. Ela precisa de compreensão. Ela precisa de ajuda mútua. E não tem que ter vergonha de procurar, né? Se ela não está conseguindo aquele apoio ali na família, vamos procurar logo um profissional. Porque quanto mais rápido a gente resolver esse problema, esse sentimento dentro da gente, melhor vai ficar a relação dentro de casa, né? Com certeza. Com certeza. Ah, eu agradeço demais você ter aceitado esse convite para participar do nosso programa. Eu tenho certeza que o que você falou e tocou muitas mulheres que estão nessa situação, que como nós duas, né? Que são mães também, que sabem das dificuldades e das delícias de ter um bebê em casa, né? Bem lembrado, né? Exatamente, porque é muito mais bom do que ruim, né? Tem muito mais coisa positiva. Não, é perfeito. Exatamente, com certeza. Eu encerro por aqui e vou te fazer a pergunta que eu faço para todas as mulheres que vêm prestigiar o meu programa. Já que lugar de mulher é onde ela quiser, qual que é o lugar da Ana no mundo? Ah, meu lugar no mundo, eu acho que é em qualquer lugar que eu esteja com os meus filhos. É a Ana Mãe que fala em primeiro lugar sempre. É a Ana Mãe que sempre me moveu a questão da maternidade, né? Mas e aí continua me movendo. Eu acho que é por aí. E se for perto de um mar, melhor ainda. É isso aí, mulheres. Fiquem todas com Deus. Uma ótima semana. Concentre-se em você e no seu filho e tenha a certeza de que vocês estão sendo a melhor mãe possível para ele. sem julgamentos e sem comparação. Até o próximo programa.